Essa aqui é a nova Toyota Hilux Conquest 2024 e nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes do modelo nessa avaliação completa logo após a vinheta. Bom pessoal, a Toyota Hilux 2024 Conquest é exatamente igual ao modelo 2023 aqui na parte externa. E é uma versão que eu particularmente acho bem bonita, visto que ela vem bem equipada, vem recheada de acessórios de fábrica. Então tem muita coisa aqui que é acessório, como por exemplo aqui esse detalhe do farol de neblina junto com essa caixa aqui na lateral, parte frontal aqui também, isso aqui tudo é acessório, muda muita coisa comparado ao seu modelo base ASRX. E logo eu estarei trazendo também a avaliação para vocês do modelo 2024. Bom, vamos começar aqui a avaliação falando dos faróis. Temos aqui faróis em full LED com luz de condução de urna em LED, pisca em LED também, muito bonito inclusive o sistema de iluminação desse carro, depois eu vou acender para vocês verem. Aqui a gente tem o farol de neblina que também é por LED, contamos com sensores de estacionamento aqui na dianteira e lá na traseira também. Câmera do sistema de câmeras 360 logo aqui abaixo do símbolo. E o símbolo aqui ó, ele é de acrílico, visto que aqui a gente tem o radar do ACC piloto automático adaptativo. Temos aqui também detalhes em cromado, a frente aqui ela é vazada para captação de ar e refrigeração do motor e uma frente bem imponente né, principalmente por conta desses acessórios. Sem os acessórios já fica imponente, mas com os acessórios fica ainda mais imponente. E de lateral também né, olha como ela ganha um corpo por conta desses acessórios aqui na lateral também ó. Dá uma olhada, muito bonito. Bom, aqui nas rodas a gente tem rodas aro 18 com pneus 265-60. Freio a disco somente nas rodas da frente, na traseira temos freios a tambor. Também contamos aqui com ABS, EBD, controle de tração, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. E dá uma olhada aqui na roda também né, que bonita que fica nessa coloração aqui, casa muito bem com a cor do veículo aqui nessa coloração cinza né, muito bonito. Tem a escrita Hilux aqui na lateral também, retrovisor com seta integrada e câmera do sistema de câmeras 360 logo aqui embaixo também. Além disso a gente tem aqui do lado a iluminação de fossa. Então quando a gente destrava o veículo aqui durante a noite por exemplo, ele ilumina todo o seu campo aqui embaixo pra você saber onde você está pisando. Também acho isso bem legal. E tanto o retrovisor como as maçanetas vem numa cor diferente da cor da carroceria né. Aqui no centro a gente tem a coluna central que é fosca também. Parte superior aqui pra vocês verem como que é junto da antena do modelo que fica logo ali. Ele também conta aqui com o estribo lateral pra facilitar o seu acesso. Temos parabarros com a escrita Hilux tanto aqui na dianteira como aqui na roda traseira também ó. E além disso, vou mostrar pra vocês aqui o freio a tambor na traseira. Eu acho que merecia freio a disco nas quatro rodas pelo valor do veículo né. Aqui ele tem também aquele mesmo acessório que tem ali na dianteira. Vindo pra cá a gente tem a escrita 4x4 né, evidenciando que trata-se de uma versão 4x4. E aqui Santo Antônio com a escrita Conquest, evidenciando aqui a versão. Aqui ó, a gente tem também esse divisor com a escrita Toyota bem aqui. E o símbolo da Toyota ali naquela região. E bem legal esse divisor né, dá pra você carregar aí um pouquinho mais organizado as suas cargas. Aqui nas lanternas a gente continua também contando com as mesmas lanternas. Tem a escrita Hilux aqui na lateral dela também. E são lanternas com assinatura em LED e pisca incandescente. Depois eu vou acender pra vocês verem também. Ó, aqui diferente das outras versões da Hilux, ele vem escrito Hilux centralizado aqui. Nas outras versões, como vocês podem observar, a Hilux ela fica bem ali no canto ó. Junto com a versão SRV, no caso daquela lá. E aqui ele não tem a versão escrita aqui na parte traseira. Só tem lá na lateral mesmo. Além disso a gente tem o brake light aqui também. E a câmera de ré do modelo que fica aqui nessa região. Aqui na parte inferior também, contamos aqui com o para-choque com sensores de estacionamento e a saída do bocal de escape. Ali a gente também tem a quinta roda que fica logo ali embaixo. Ó, importante dizer também ó, vamos fazer a abertura aqui. Que ele não tem o amortecedor pra descer, tá? Então desce com tudo. Eu acho que poderia ter vindo com o amortecedor também, né? Já facilitaria bastante. E aqui a caçamba aberta. E tendo mostrado aqui a parte exterior, vou deixar pra vocês aí as informações técnicas do modelo. Com altura, comprimento, largura e tudo o que vocês precisam saber na tela. E já vamos lá mostrar o sistema de iluminação. Depois a gente vai lá pra dentro também. Esse aqui é o sistema de luz de condução diurno em LED da Toyota Hilux. Sistema de pisca que também é em LED. E também contamos aqui com farol baixo e farol alto em LED. Além do farol de neblina que também tem iluminação por LED. Sistema de pisca lateral. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro com as lanternas em LED. Iluminação de freio com o brake light. Pisca incandescente. E iluminação de ré aqui também. Além disso, também contamos aqui com o farol de neblina traseiro. A iluminação da placa também é halógena. Essa aqui é a chave da Toyota Hilux Conquest. Uma chave do tipo presencial. E diferentemente das outras versões da Hilux, além da escrita Hilux, ele tem aqui também o desenho do veículo evidenciando os acessórios aqui. Olha que bacana, né? E aqui do outro lado a gente tem travamento e destravamento do veículo. Acionamento da buzina dele. E aqui embaixo também contamos com o símbolo da marca. Pra fazer o acesso aqui, basta apertar o botão aqui da maçoneta tanto para trancar como para destrancar o veículo. E esse aqui é o interior da Hilux 2024 Conquest, onde contamos aqui com bancos em couro. Também temos aqui, ó, essa outra tonalidade nessa região. Costuras em branco. Perfuradinho aqui na parte interna, onde tem a refrigeração do banco, que também é bem bacana. Ajuste de altura de cinto de segurança do passageiro e também do motorista aqui do outro lado. Temos aqui um total de sete airbags, sendo dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista, que fica aqui nessa região também. Isso aqui também é bem legal, né? Muita segurança. Aqui nessa região temos os ajustes elétricos do banco do motorista. Banco do passageiro conta com ajustes manuais. Aqui a gente tem também o tapete em borracha com a escrita Toyota. Dois pedais ali embaixo. Abertura do bocal do combustível nessa região. Abertura do capô. Botão para fazer a limpeza do filtro de partículas. Botão do sistema de câmeras 360 e o botão de acionamento e desligamento dos sensores de estacionamento. Além disso, a gente tem aqui também esse porta-copos dos dois lados. Aqui nas portas o acabamento continua sendo exatamente o mesmo do ano passado. Então, acabamento aqui que tenta imitar um couro nessa região, mas é plástico. Ele tem esse detalhe também bem bonito. Com iluminação ambiente nessa região. Isso também é bem legal, ó. Lá do outro lado está um pouquinho mais escuro, fica melhor para ver. Fica bem bonito à noite também. Maçaneta cromada, trava da porta. Aqui a gente tem rebatimento do retrovisor nessa região. Comandos elétricos do retrovisor. Travamento dos vidros traseiros. Travamento e destravamento do veículo. Vidros elétricos com função one touch nos quatro vidros e iluminados. Detalhes aqui também em preto brilhante. Um couro nessa região com as costuras em branco. Porta-objetos aqui. Porta-garrafas. E também a saída de som. Continuando a avaliação aqui, a gente tem a saída de ar. Esse detalhe em brilhante também. Esse mesmo detalhe aqui também. Igual ao da porta, né? Muito bonito esse acabamento. Aqui a gente tem o tweeter com o sistema de som da JBL, né? Tem a inscriçãozinha JBL ali. O painel aqui, ele tem o acabamento todo em plástico. Apesar de parecer um couro, né? Por conta dessas costuras de mentira. O acabamento, ele é todo em plástico. Ali a gente também tem, ó. Saídinha da JBL ali naquela região. Aqui também, ó. Som assinado pela JBL. Aqui a gente tem a abertura desse compartimento que é refrigerado, ó. Tem a refrigeraçãozinha ali naquela região também. Isso também é bem legal. Tem a escrita Hilux ali. E aqui, porta-luvas também, ó. Desce suave. Tem um bom espaço também. E se você quiser, você pode trancar aqui, ó. Aqui a gente tem a saída de ar também central. Botão do pisca-alerta. Tem o reloginho aqui também. Vamos acionar aqui o botão de partida, ó. Tem o relógio em digital ali. Central multimídia, que é uma das novidades do modelo. Se bem que já estava presente em algumas versões da Hilux 2023. Aqui a gente também tem o botão de partida do modelo. Aqui do outro lado, ó. A gente tem o aviso de afivelamento de cinto dos passageiros do banco traseiro, que acabou de apagar. E o aviso de airbag do passageiro, se está ativo ou não. A central multimídia, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Vamos mostrar aqui primeiro, ó. Air-condicionado automático e digital de duas zonas. Então não vai ter briga com o patrão ou com a patroa. Isso aqui é muito útil também. Aqui a gente tem a tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Aqui, 12 volts nessa região. Botão para desligar o controle de tração. Botão para bloquear o diferencial traseiro. Assistente de descida e subida. Refrigeração do banco do passageiro e do motorista aqui também. Também é muito útil isso aqui. E uma tomada USB nessa região. Temos também porta-objetos aqui. Dois porta-copos. Botão de modo de condução eco ou power, que seria uma espécie de modo esporte. E o câmbio, ele é automático convencional de seis velocidades. Temos modo sequencial e também modo esporte aqui de câmbio. O freio de estacionamento continua sendo convencional, com um detalhe encromado aqui. Porta-objetos nessa região. Descanso-abraço em couro com as costuras em branco. E também um bom espaço. No volante, a Hilux conta com volante multifuncional. Direção hidráulica. Temos aqui regulagem de altura e também profundidade. Comandos do som aqui para aumentar e diminuir o volume. Passagem de faixas. Seleção de fonte de áudio. Comando de voz. Atendimento e desligamento do telefone. Símbolo da Toyota ao centro. Comandos do computador de bordo nessa região. Botão do alerta de saída de faixas. E aqui o assistente de pré-colisão. Se esse veículo verificar que você está na iminência de um impacto, ele pode te alertar ali no painel, já pré-tensionar os freios também. Caso você não faça a frenagem, ele pode frear para você automaticamente, evitando o impacto ou reduzindo os danos. Isso aqui também é bem bacana e muito bem-vindo. E aqui a gente tem os comandos do piloto automático, que é adaptativo também. E como funciona o piloto automático adaptativo? Você trava uma velocidade no veículo aqui, ele vai monitorando a frente ali, o veículo à frente e mantendo a velocidade que você colocou. Se o veículo frear, ele freia. Se o veículo acelerar, ele vai acelerar até a velocidade pré-programada também. Basezinha aqui também, com detalhes em preto brilhante do volante. Aqui a gente conta com sensor de luz, porém não contamos com sensor de chuva. E não, ele não conta com paddle shifts para troca de marcha, infelizmente. No painel, a Hilux Conquest, ela tem um painel que é um pouco diferente das outras versões. Ele também é anológico, todavia ele tem uma grafia diferente e a iluminação toda em azul. A gente tem contagiros aqui, aqui embaixo temperatura do líquido de arrefecimento, velocímetro e indicador de combustível. Ali em cima a gente tem a posição do câmbio também, no computador de bordo aqui. A gente vai ter algumas informações, como por exemplo, velocímetro em digital, indicador de média de km por litro, autonomia, indicador eco para te auxiliar a dirigir economicamente, economia eco aqui novamente e esse outro menu também. Apertando aqui para o lado a gente tem a bússola, contamos também com o informativo do que está sendo reproduzido, informativo dos assistentes de segurança, se estão ativos ou não, alertas do veículo. E aqui a gente tem as configurações também, onde temos configurações do LDA com essas opções. Temos também configurações do PCS, o assistente de pré-colisão, com essas opções. E aqui os ajustes do painel de instrumentos, com o idioma, unidades, o eco, se você quer que apareça no painel ou não, para te auxiliar a dirigir economicamente, mudar configurações, informações de direção 1 e informação de direção 2, com essas opções, tela suspensa, cor, todavia você seleciona a cor aqui e ele não vai. Quando tinha outra central e agora não vai mais. economia eco, com um indicador de preço de combustível aqui para você programar também, comparação de consumo, moeda e a inicialização aqui para restaurar os ajustes de fábrica. Aqui na central multimídia, a Hilux recebe uma central de 9 polegadas, temos Android Auto e a Pouca Play Simfil, rádio AM, FM, Bluetooth e também tomada USB. Aqui é o botão Home para você voltar nessa tela aqui, botão de aumentar e diminuir volume, aqui eu posso selecionar quando está conectado no CarPlay ou Android Auto sem fio para eu fazer a abertura deles. Tem aqui comandos de mídia com rádio AM, FM, USB, Bluetooth e projeção, comandos de telefone para parear um dispositivo, o Apple CarPlay, informações aqui do veículo com esse computador de bordo e consumo de combustível. Configurações aqui também para acessar os dispositivos que estão conectados, configurações de som com equalização aqui também, equalização e posicionamento do som, sistema de som JBL como eu já falei para vocês, sistema com essas opções aqui também, e aqui em veículo, Toyota assistente de estacionamento onde eu posso configurar o volume dos alertas. Uma central aqui que tem o básico, não é uma central tão complexa assim, dá para você ouvir uma música e tem uma boa qualidade sonora também, eu já mostrei no vídeo de avaliação da Hilux GR. E apertando esse botão aqui também, botão View, a gente consegue abrir aqui o sistema de câmeras 360. Então eu tenho aqui a visão frontal, tenho a visão por cima do veículo, onde ele mostra todos os ângulos e apertando novamente eu tenho as visões laterais aqui também. Se eu der a partida aqui e engatar a ré, eu consigo mostrar para vocês a imagem da câmera de ré ali, com as guias dinâmicas, então ela mostra onde o veículo vai entrar, isso aqui também é bem legal. Aqui a gente tem a alça para facilitar o acesso, o acabamento todo escurecido, alça de teto para todos os ocupantes, para sol com espelho para o passageiro, para o motorista não temos nem espelho nem iluminação, né? E aqui ele tem um porta documentos, aqui a gente tem porta óculos e iluminação aqui nessa região. Poderia ter iluminação no parasol também, viu? Então aqui eu posso desligar o alarme volumétrico, se for deixar alguém aqui dentro e for trancar o alarme, por exemplo. O retrovisor ele conta com função eletrocrômica. Aqui na parte interna traseira, a Hilux Conquest 2024 é exatamente igual ao modelo 2023. Então a gente tem aqui apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes, também contamos aqui com o Isofix. Aqui nessa região a gente tem essa cordinha, onde a gente consegue puxar, do outro lado ele também tem uma cordinha para você levantar o banco, e aí você tem acesso aqui ó, ao triângulo do modelo, chave de roda aqui também, e no outro compartimento você tem acesso ao macaco dele também. E dá para você guardar alguma coisa se necessário, isso aqui também é bem bacana. A gente tem aqui também ó, descansa braço, que é uma coisa que eu acho que todo carro deveria ter, e tem dois porta copos aqui também, muito bacana. Aqui em cima a gente também tem ganchinhos para você de pendurar as suas coisas se necessário. Nas portas o acabamento aqui é quase todo em plástico, aqui ele tenta imitar um couro, mas é um plástico, só vamos ter couro nessa região, ele tem as costuras em branco, temos aqui acabamento em preto brilhante, vidros elétricos com função antante na traseira e iluminados também, porta objetos nessa região com o porta garrafas e a saída de som. Além disso, reparem que ele tem esse acabamentinho aqui também com um detalhe bem bonito inclusive, maçaneta cromada, trava da porta aqui também, e logo aqui embaixo a gente tem uma iluminação ambiente também em azul. À noite isso aqui fica bem bonito também, muito legal isso aqui. Antes de entrar, vou mostrar para vocês que ele tem essa soleirinha aqui nessa região também, e o estribo aqui aliado a esse acessório aqui ajuda a subir, muito bacana. Na verdade não é nenhum acessório, ele vem de série em todas as versões da Hilux cabine dupla. Aqui o espaço interno regulado para mim que tem uns 72, esse é o resultado, então sobra mais ou menos uns três dedos aqui, não dá para dizer que eu estou extremamente confortável, mas também não estou extremamente apertado, dá para fazer uma viagem aí. O banco aqui traseiro também é um pouco mais elevado comparado ao banco da dianteira, então você vê tudo por cima do motorista aqui. Ó, aqui a gente tem também o ganchinho para você colocar as suas sacolas dos dois lados, porta-revistas ou porta-objetos nos dois bancos, saída de ar para os passageiros do banco traseiro. O túnel central também é um pouco elevado, só não tem aqui tomadas de recarga USB, a única coisa que fica devendo aqui na traseira. Temos iluminação halógena aqui no centro também, e alças de teto, como eu disse para vocês, para todos os ocupantes. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. E ó, com relação ao espaço para cabeça, ó, sobra bastante espaço aqui também, não tem problema nenhum com relação a isso. No motor, a Hilux Conquest continua contando aqui com manta acústica, não temos amortecedor de capô, o que eu acho que seria bem-vindo, visto que esse capô aqui é bem pesado, inclusive. E na motorização, a gente também tem a mesma motorização do ano passado. Motor 2.8, turbo diesel de quatro cilindros, que rende 204 cavalos de potência e 50,9 kgfm de torque. Capazes de levar o carro de 0 a 100 em 12 segundos, e a velocidade máxima é de 180 km por hora. Então, exatamente a mesma performance do modelo do ano passado. E essas aqui são as informações de consumo de acordo com o Ineto. Bom, e aí o que vocês acharam da nova Toyota Hilux Conquest 2024? Deixem aí nos comentários. Bom, como vocês viram aí no vídeo, a única mudança que tivemos na linha 2024 foi a nova central que o modelo recebeu. De resto, a gente tem exatamente o mesmo veículo. Se bem que eu vi unidades 2023 barra 2023 com essa mesma central multimídia. Pode ser que sejam aquelas últimas unidades 2023 onde eles acabaram colocando essa nova central. Bom, esse veículo aqui é oferecido a partir de 338.190 reais, podendo sofrer variação de acordo com a cor que você escolhe. E aí aquela questão, vale a pena levar essa versão aventureira da Hilux? Se você quiser uma Hilux com um estilo um pouco mais diferenciado, sim, pode ser que valha a pena. Todavia, a versão SRX, para quem não faz questão de um estilo mais diferenciado, já está de muito bom tamanho. E você, qual que levaria para casa? A Hilux SRX por 324.490, ou a Hilux Conquest pelos seus 338 mil reais? Deixe aí nos comentários. Bom, e se você estiver procurando a sua Hilux zero quilômetro, a nossa recomendação é o pessoal da Mirai Toyota de Marília. Telefone de contato deles na descrição. Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo, você que deixou seu like, se inscreveu no canal e ativou o sino das notificações. Dessa maneira, você ajudou o nosso canal a crescer, e quanto mais o canal crescer, mais carros eu consigo trazer aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.